Deixa, deixa eu ver o negócio aí na canteira Ó, olha os jornais Até aqui eu sei aí, só não sendo as facas Arrumaram as fotos Olha o amigo escapando Veio o caminho Passou Passou Vai ser o que é isso aí Deixa eu ver o que é isso Deixa eu ver o que é isso Vai embaixo Mas vou dizer que esse deserto vai chegar a ti. O Senhor está cuidando.